Olá pessoal, aqui quem fala é o Messias Carreiro, hoje nós estamos aqui na cidade de Novo Cruzeiro, mais uma vez, e dessa vez a gente vai entrevistar aqui o seu Chico Rocha, que é um veterano aqui, um anfitrião aqui da região, acreditamos que seja o mais velho aqui da região, né, está aí com seus 107 anos, toda atividade, está um homem que ainda capina, que ainda faz o seu cigarrinho na palha, que ainda dá aquela fumadinha no cigarro, que ainda faz o rolo de fumo e está enrolando o cigarro. Prometi para ele que vinha visitar ele aqui, tomar um café com ele e também dar uma tragada no cigarro. E aí eu vou ver se eu vou dar conta, né, seu Chico? Claro, se dá. Dá conta? Não, eu sou o mais mesmo, né? Eu não tenho nem dúvida, né? Não, não, se você é cor de homo, então nós vamos dar uma tragada no cigarro. Só para deixar bem claro, eu nunca fumei na minha vida, nunca, vou tontear? Pronto, vou dar uma tonteada hoje aqui com esse cigarro, só para deixar bem esclarecido, esse cigarro é fumo feito aqui na fazenda dele, tá? Ele tem o processo todinho, esse processo ele faz aqui mesmo, né? É, é, pois aí eu vou dar uma tragada agora, olha aí, primeiro como está fazendo o cigarro. Seu Chico com 107 anos tem uma cabeça que deixa qualquer um, assim, é, deixa qualquer um abismado porque não consegue entender como que uma pessoa com 107 anos tem essa mentalidade toda ativa. Olha o cigarrão ali, vai acender agora. Eita, porra! Dizem que em tudo tem a primeira vez, essa é a minha primeira vez, tá? Cigarro de palha, fumo natural da cidade, da, da, da região mesmo. Fumo caipira. Aí é o caipira mesmo. Mas fica apagou, seu Chico. Eu acendei aqui. Eu não lembro pra fumo fumo não, Chico. Não sei. Agora pegou. Agora pegou pesada. Pegou. Eita porra Viu, seu Chico? Você fumava, tá vendo aí? Não vai aprender Não, não vai aprender não Só tô fumando cigarro Porque eu prometi pro senhor Eu prometi pro senhor que vinha tomar o café O café tá aqui Eu já dei uma tragada Seu Chico O senhor aqui na região É o mais velho aqui da região De Novo Cruzeiro, por aqui É o senhor mesmo, né? É eu mesmo Quem mais velho? O mais velho aqui do lote É o burro mais velho Olha o seu cafezinho aqui, seu Chico O burro mais velho é esse É o burro mais velho Pronto E aí seu Chico E o senhor vai no médico quando adoece Como é que o senhor se trata aqui? Aqui, mano, tem um vaco Porque a gente tem um Um netzinho de bosta É E daí eu tô queixando Você prefere fazer o Chá do senhor, né? Aqui, ó Às vezes tu queixando essa perna Ahn O remédio que me dá Passar essa perna Você vai fazer isso O remédio que me dá Eu dou o chão É, dá pra todo mundo Pega ali Não quero aqui Aí o senhor prefere então Fazer seu Chá em casa Mas eu tenho ignorante Ou é bestagem Acho que é bestagem Eu não gosto, não gosto de tudo Gosta não? Não Não gosto de tudo Não gosto de tudo Música O chão não é tão mole não, né? Não É não, moço É pra se divertir É bom É pra se divertir, né? É pra se divertir Esses cabras Olha, você tá lembrando de ruim Você tá batendo aqui É Aqui sai tudo que eu senti Esse cara aqui ali Ahn Então Você pensa que não presta Você pensa que não presta Então aqui seria uma terapia Pra esses cabras aqui É Que acham que tá ruim É Tá ruim Tá ruim Aqui seria um lugar pra tirar o suor É Dá pra tirar o suor Tem sabudo, ó É A gente tá indo aqui agora É a praia de umas evas Que é pra fazer um Um chá Né Ele tem muito chá de evas Pra fazer chá aqui E aí A gente tá indo aqui agora Pra você tomar Pegando a chave dele, hein? Tá zum pariu Enfantar Ou Não 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 É Seu Chico guarda os remédios, as ervas, que é para fazer chá, ervas medicinais, né, que por ser um senhor de muita idade, a idade bem avançada, então ele tem, acredita muito nisso, obviamente a gente sabe que tem raízes que tem essa função de medicina, né, então, olha só, partindo ele agora, vai nos dar um pouco. O homem está toda atividade aí, caminhando, está quase correndo, hein, está quase correndo, né, descendo, todo santo ajuda. Claro, quando perde, está feita o ar, mas não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, o galo acabou, deu croara e não é galo. Não é mais galo não, acabou o galo. Acabou o galo, pode matar e comer. Pode, 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 acabou. Não é ruim, não dá certo não. Não é galo não. O homem é muito simpático, né, gosta de brincar, isso é muito importante, chegar aos seus 107 anos e ter essa virtude de poder brincar, prozear, é muito interessante. Isso vale para muita gente que está aí desmotivada, achando que não vai chegar em lugar nenhum. Cara, acredite na sua vida, seu potencial de vida é muito maior. Isso aqui é o que me faz viver, o que me faz ir muito longe para saber a gente fazer essas coisas assim, porque é isso aqui, a vida é isso aqui, a gente tem que aproveitar o máximo que puder, porque é muito vigor, então a gente precisa entender que a vida é longa, só precisa saber viver. É isso? E aqui o senhor tem medo de cair, não, passa por aqui? É, olha a rapa, que bom, não sabe passar no mata-burro mesmo. Só mata-burro mesmo, né, não vai matar nós que nós, né? É, mas nunca matamos-burro. Ó, vou confessar uma coisa pro senhor, eu tô com gosto, eu tô com gosto de um cigarro todinho aqui, mas eu fumei, perdi fumar, tava com outro ano, eu nunca senti canseiro de cigarro, é, mas eu não fumo, não fumei, deixei a folha pura, e aquele branco tem muita mistura. Aquilo é muito químico, né? É, eu já disse que eu tenho um pra fumar, eu, eu tava com oito anos que eu fumei, quando eu fumei o cigarro. Oito anos, então tem 101 anos que ele fumou cigarro, que ele fuma cigarro. Eu faço, eu não fumo, eu faço, mas eu não fumo. Ah, o seu planta aqui, cole, né, faz todo o preparativo. É, mas rapaz, eu vou falar. Chico, muito obrigado pela atenção, tá bom? É, tá bom. Que Deus abençoe, continue dando essa saúde pro senhor. Você pode estar aqui hoje pra mim, viu? Eu quero voltar sim, com certeza. Volto, volto sim, volto no arcado, Deus quer. Deus quer, Deus quer, eu vou ter que entrar eu. Agradeço aí toda a atenção que o senhor tem dado a gente, tá bom? Tá bom. Muito obrigado mesmo, sei que o senhor é um duro, um forte, tem uma história bonita. A vizinhança fala muito bem do senhor, todo mundo cumprimenta o senhor, tem o maior carinho e respeito pelo senhor. Então, isso pra mim, como ser humano, é muito gratificante. Então, muito obrigado por essa oportunidade, por poder entrevistar o senhor. Ô, pessoal, muito obrigado por toda a atenção. Esse é o nosso canal, né, Messias Carreira, sempre trazendo novidades. Dessa vez, a gente trouxe aqui um homem de 107 anos. Talvez não seja o mais velho do Brasil, né? Mas é um dos mais velhos, 107 anos, gente. Dá redondeza. E um pedido aqui mais especial, se não é inscrito no nosso canal, por gentileza, escreva dessa moral pra gente, tá bom? E se puder compartilhar esse vídeo com alguém, aí eu fico mais agradecido ainda, tá bom? Gratidão eterna, que Deus abençoe grandemente.